Música Boa noite Boa noite Hoje iremos falar sobre dois métodos ágeis Come here up Vamos falar também suas definições O que são, para que serve e como funciona Tudo isso e muito mais Hoje no Jornal da Engenharia E o que é o Scrum? Scrum seria um framework Dentro do qual pessoas podem tratar E resolver problemas complexos E adaptativos enquanto produtiva E criativamente entregam Produtos com o mais alto O valor possível O Scrum não é algo pronto que resolve Todos os seus problemas Mas sim um conjunto de processos Que norteiam o desenvolvimento de Produtos complexos Mas meu amigo, o que seria um framework? Framework pode ser comparado Com uma caixa de ferramentas E agora vamos Passar para o repórter Thiago que está lá na Fazenda Rocinha e vai falar um pouco Mais sobre os pilares do Scrum O que é o que é o que é o que é? Tivemos um problema pequeno lá com a comunicação E vamos seguir com o nosso trabalho Então o que seria os pilares do Scrum, meu amigo nele? Uai, é um fato interessante sobre o Scrum É que ele se baseia em três pilares De sustentação que seria o papéis Eventos e artefatos E ainda possuem algumas ideologias E quais são essas ideologias? Temos algumas ideologias Como a transparência Aspectos significativos O processo deve estar visível As responsáveis pelos resultados Inspeção Os usuários do Scrum devem frequentemente Inspecionar os artefatos Scrum E o progresso em direção A detectar variações Estas inspeções Estas inspeções Não devem, no entanto, ser tão frequente Que atrapalhe a própria execução das tarefas E por fim, finalizando Um desses pilares Dessas ideologias Temos também a adaptação Se um ou mais aspectos de um processo Desviou para fora os limites aceitáveis Ou o produto não será inaceitável O processo ou o material sendo produzido Deve ser ajustado Boa noite, Eduardo Bonner Eu vou falar sobre os papéis do Scrum A gente tem o Product Owner Que é o responsável pelo ROI Que é o retorno do investimento Do projeto E também é responsável por gerenciar E priorizar o Product Backlog Para que o Scrum funcione E trabalhe com todas as organizações Respeitando as suas decisões O Product Owner Também é membro do time Scrum E deve estar presente Disponível para solucionar dúvidas do time Em relação ao produto e ao backlog Se o papel for assumido Por alguém da empresa do cliente Essa pessoa deve manter um canal intermitente Com toda a equipe Para a solução de problemas Desenvolvimento Para que o projeto possa avançar sem atrasos Também temos os desenvolvedores Que são responsáveis por desenvolver o produto O time de desenvolvedores do autogerenciável Eduardo Pode ser multifuncional E compartilha a responsabilidade pelo sucesso Ou pelo fracasso do projeto E o time de desenvolvimento Também é responsável por decidir O quanto consegue entregar em cada interação Para que assim o projeto não fique atrasado com prazos As entregas Nós vamos falar também sobre o Scrum Master Eduardo Bonner É... Ô, amigo Oi É, tudo bom? Boa tarde Como você chama? É, Marcelo Marcelo, você conhece o Scrum Master? Não, não conheço não Você não pode dar informação pra gente sobre ele Não, Marcelo? Volta aqui, Marcelo! Bom, Eduardo Nosso amigo ficou um pouco acanhado Não quis dar informação nem nada Mas vamos seguir com o programa O Scrum Master é muito fácil Ele é o responsável por aplicar e garantir A adoção do Scrum dentro da equipe Até mesmo dentro de uma organização onde estão inseridos Cabe ao Scrum, que é o líder Liderar o time com os objetivos do Product Owner Que sejam... Pra garantir que eles sejam alcançados E motivar a equipe com os prazos Evitar que tenha impedimentos Removendo-os quando necessário E todos os eventos do Scrum São facilitados pelo Scrum Master da equipe Que, idealmente, não deve ter outra função paralela do time Scrum Somente essa função E agora, voltamos ao programa Vamos falar um pouco mais dos eventos do Scrum O Scrum chama seus eventos de Timebox Uma vez que são eventos de duração fechada O evento pode ser encerrado em tempo menor do que o previsto Mas nunca maior E o Scrum Master deve garantir isso Enquanto o facilitador dos eventos Permitir a extrapolação Cria um sentimento inconsciente De impunidade E faz com que a equipe não respeite os objetivos E o planejamento do Sprint Por sua vez, falhas constantes em entregar os objetos De uma Sprint Forçarão o time de desenvolvimento Em serem mais eficientes no planejamento Focarem mais nos objetivos E se comprometerem de maneira mais coerente com as entregas E agora, vamos passar para o repórter Maurício Neriega Que está lá na Avenida Paulista Boa noite, Eduardo Bonner Hoje vamos falar um pouco sobre um dos eventos Que é o Sprint e o Sprint Play As Sprint são Timebox de um mês Ou menos E são o coração do Scrum Durante o período da Sprint Um incremento utilizável do produto é criado Mas nem só o de desenvolvimento vive o Sprint Fazendo parte da mesma Também o planejamento As reuniões diárias E revisão em retrospectiva O Sprint Play Ele é um Timebox de duração de 8 horas Para uma Sprint de um mês Ou menos tempo De acordo com o tamanho da Sprint Nesta reunião É onde o Product Runner É ouvido em relação às prioridades E os objetivos dessa Sprint É nela também Onde o time irá deliberar Sobre o que ele consegue fazer Nessa Sprint Em relação às necessidades do PO Formalizando O Sprint Backlog Ou lista De coisas que serão feitas No próximo mês Vamos falar do Daily Scrum É... Ô, ô, ô Vem cá, vem cá, vem cá Tô precisando de você aqui Qual que é o seu nome, meu amigo? É... Meu nome é Zé Zé? Zé Você sabe um pouco Me falar sobre o que é o Daily Scrum? É... É o Daily Scrum, eu sei Eu sei É... Aquele trem que acontece lá na... Lá na... Lá na Ross, meu tio Quando ele fez esse dia Ele me explicou O quanto acontece mais ou menos É um Timebox de 15 minutos Que dera acontecer geralmente Sempre no mesmo local E o horário Para gerar consciência Assistência E evitar a perda de tempo Facilitada Pelo Scrum Master Nessa reunião O que deve ser muito dinâmico E que popularmente é feito em pé Em pé, né? Sentado não Cada membro do time Deve responder apenas três perguntas O que eu fiz ontem O que eu vou fazer hoje E estava me pedindo fazer isso Esse evento Que é um dos que representam O pilar de inspeção do Scrum É isso mesmo, meu amigo? É isso mesmo Muito obrigado É... Muito obrigado Tchau Falo aqui diretamente aqui De Ribeirão das Neves Vou falar um pouco hoje Sobre o Sprint Review Timebox de 4 horas Para Sprints de um mês Onde o incremento do produto Que está pronto para uso E é apresentado ao produto de ordem Para apreciação Também na review Que o Product Owner Apresentará os números Gráficos e tudo mais O que for importante A equipe sobre o produto Novas prioridades Movimentos no mercado Tudo focado em manter Os objetivos coerentes Ao longo das Sprints Esse é o evento Que melhor representa O pilar de inspeção do Scrum Já no Sprint Retrospective O Timebox de 3 horas Para Sprint de um mês Onde o time de desenvolvedores E o Scrum Master Falam sobre os resultados Obtidos na Sprint Passou E as lições Tiradas a partir daí Para melhorar o processo Fortemente ligado Ao pilar de adaptação E agora eu vou fazer Uma ligação direta Com o nosso amigo Marcos Pereira da Silva Pereira Alves Que está ligado lá Em Disney Jacinto Hoje estamos aqui Na área de reflorestamento Da Disney E hoje vamos falar Um pouco sobre Os artefatos Do método Scrum Ele tem um produto de bloco O que seria isso? É uma lista ordenada De tudo que deve ser Necessário no produto E é uma origem única Dos requisitos Para qualquer mudança A ser feita no produto Gerenciado Única E exclusivamente Pelo produto Warner Que o faz A todo momento O produto Backlock Deve ser mantido Longe do time De desenvolvimento Para evitar dispersão E tem outro Também que é Outro tipo de artefato Que é o Sprint Backlock Cabe ao time De desenvolvimento Agora vai falar Do time de desenvolvimento Que montar O Sprint Backlock Com base Nas prioridades Do Product Runner E é a sua responsabilidade Dar cabo De todos os itens Até o fim Da Sprint Servindo O Scrum Master Como um facilitador Para que nada Interrompa O ciclo De desenvolvimento Obrigado Vamos voltar Com o Naylor Poeta Hoje nós vamos falar Sobre o processo Unificado da Rational Também conhecido Como HUP Se trata de um processo De engenharia de software Criado para apoiar No desenvolvimento Orientado a objetos Criado pela Rational Software Corporation E adquirido Em fevereiro de 2003 Pela IBM Ah e também O princípio objetivo Da RUP É atender As necessidades Dos usuários Garantindo Uma produção De software De alta qualidade Que cumpra Um cronograma E um orçamento Previsíveis Assim O RUP Mostra Como o sistema Será construído Na fase De implementação Gerando O modelo Do projeto E opcionalmente O modelo De análise Que é utilizado Para garantir A robustez O RUP Define Perfeitamente Quem é Responsável Pelo que Como as coisas Deverão ser feitas E quando devem Ser realizadas Descrevendo Todas as metas De desenvolvimento Especificadamente Para que sejam Alcançadas Um fato curioso Caro amigo de bancada É que o RUP Também organiza O desenvolvimento De software Em quatro fases Onde são tratadas Questões sobre Planejamento Levantamento De requisitos Análise Implementação Teste E implementação Do software Cada fase Tem um papel Fundamental Para que o objetivo Seja cumprido Distribuídos Entre vários profissionais Como analista Sistema Projetista Projetista De testes Entre outros E também Tem as fases Do RUP Que eu vou falar Aqui para vocês E vocês vão entender Bastante bem Fase de concepção Iniciação Esta fase Abrange as tarefas De comunicação Com o cliente E planejamento É feito um plano De projeto Aparecendo os possíveis Riscos As estimativas De custos E prazos Estabelecendo as prioridades Das fases Que é a fase De construção Do RUP É a fase Que desenvolve Ou adquire Os componentes De software O principal objetivo Dessa fase É a construção Do sistema De software Com foco No desenvolvimento De componentes E outros recursos Do sistema E na fase De construção Que porra é essa Meu amigo E na fase De construção Que é a maior parte De codificação Ocorre Temos a fase De transição Essa fase Abrange a entrega Do software Ao usuário E a fase De testes O objetivo Dessa fase É disponibilizar O sistema Tornando-o disponível E compreendido Pelo usuário final As atividades Dessa fase Incluem o treinamento Dos usuários Finais E também A realização De testes Na versão beta Do sistema Visando garantir Que o mesmo Possua um nível Adequado De qualidade Muito interessante Esse RUP Não é meu cara? Muito top Muito top Muito bom E por hoje é só Muito obrigado E não se esqueça De nada